Chegar no quarto aqui, tava rodando pelo hospital procurando notícia E tá tudo bem Falou que se tivesse acontecido qualquer coisa Já teram entrado em contato comigo E que a cirurgia demora muito mesmo Não tenho coração pra isso não Mas eles vão ligar aqui pra falar com você Tá, mas acabou agora Acabou agora Tá, obrigado Mas tá tudo bem, tá? Tá bom, obrigado Nada Ela vai ficar lá mais um tempo Entendi Entendi, entendi, obrigado Alô Oi Oi, tudo bem Deu tudo certinho Alívio Que felicidade Meu Deus do céu Obrigado Meu Deus Gente, acabei de falar com a doutora Me ligou agora Falou que foi um sucesso A cirurgia Tá tudo certinho E que é pra eu voltar pro apartamento Porque pra ela vir aqui pro quarto Vai demorar mais ou menos umas 5 horas de relógio Né, então assim que ela estiver vindo pra cá Eles vão me ligar Então eu vou voltar Vou ficar lá com o Henriquinho Vou dar notícias a ele Que a mãe dele tá bem Que tá suave Que ele estava preocupado também Mano, que felicidade